Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felicia, Felicia, alta, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Felicia, 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 Fel Assim você me mata Ale, se eu te pego Ale, se eu te pego Feliz, feliz Assim você me mata